Agora sim chegamos no prédio do DENIT, Departamento Nacional de Física, Trutores e Transportes, onde funciona o Programa de Passos Livres Interestadual. Nós estamos perto da Esplanada do Ministérios, estamos bem próximo da Paia Pé e esse aqui é o prédio do DENIT, Departamento Nacional de Física e Transportes, é aqui que funciona o Programa de Passos Livres Interestadual. É aqui que quem mora fora do Brasil pode mandar via correio, vou deixar na descrição desse vídeo e dos próximos informações sobre como é que faz para mandar, o CEP e todas as informações, qual documento precisa para a renovação do Passos Livres Interestadual. E aqui é a parte onde nós acabamos de descer. E assim, agora vamos entrar agora, vamos pegar algumas informações, pegar o formulário e a partir daí começar os preparativos para a renovação de uma Passos Livres Interestadual, para proporcionar a vocês aqui do canal mais viagens, né, e o vídeo de vocês está assistindo os vídeos de hoje. Bem, eu acabei de saber pela minha irmã, mais velha como ela, que não vai dar para fazer isso para nada toda hoje, porque tem bloqueio... É, os meus sonhos aqui, tem bloqueio lá no... Tem bloqueio lá no... Lá na Esplanada, lá perto do palácio Itamaraty. Pra quem sabe o palácio Itamaraty, é onde fica o mistério das reações exteriores. anteriores. Então tem um bloquinho lá perto do Congresso, não vai dar para seguir muito adiante, mas dá para ir pelo menos na Catedral Metropolitana de Nossa Senhora Aparecida e tentar chegar o mais perto possível lá do Congresso Nacional, pelo menos para mostrar para vocês o prédio principal do Congresso Nacional, pelo menos isso. Eu acredito que dá para fazer. E quero aproveitar e agradecer a você que assistiu esse vídeo até o final, agradecer a você que assistiu os próximos vídeos, faz o convite para se inscrever, se você não é inscrito, me seguir no Instagram, enfim, muito agradecer a você assistiu esse vídeo até o final e agora vamos entrar lá dentro para pegar informações e depois seguir para a Esplanada do Ministério para tentar gravar o máximo de vídeos possível. muito obrigado, até a próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigado.